Você vai acompanhar hoje o último capítulo da série que transmitimos nesse programa, A História das Artes Marciais. Foi uma série imperdível. Fique conosco. A História das Artes Marciais A História das Artes Marciais Ao final do século XIX, muitas artes marciais coreanas e japonesas começaram a adicionar o sufixo DO a seus nomes. Em japonês, DO tem o mesmo sentido de DAO em chinês. Caminho. Essa mudança expressava o desejo de treinar não tanto por auto-preservação, mas por auto-realização, e para buscar a perfeição espiritual através do treinamento físico. Eu chamo Martial Art Without Philosophy Street Fight. É simples. É por isso que Martial Art pode ser bom e pode ser mal. Se você tiver uma filosofia, você vai ser bom. Sem uma filosofia, apenas o pão físico. Você vai ser muito mal. Em seu mais alto nível, é a harmonia da mente e do corpo que dá uma força assombrosa aos mestres das artes marciais contemporâneas. A semelhança do que faziam os guerreiros antigos séculos atrás, muitos lutadores modernos são capazes de desenvolver seu Xi ou Kei, sua energia interna ou vital, que lhes permite realizar feitos físicos incríveis sem se ferir. Se você falar sobre o Xi como energia, um dos caracteres antigos chineses para isso é como um vapor evaporando no ar. É muito difícil ver o vapor, mas o conceito de Xi é também muito elusivo. No entanto, é possível sentir o Xi. O Xi de um mestre de artes marciais é tão poderoso que é capaz de realmente transferir sua energia para alguém, simplesmente tocando-a. E isso pode provocar a sensação de um calor que queima, que pode realmente ser usado para curar uma série de dores e males. A prática de desenvolver o Xi é chamada Xi Gong. Trata-se de um sistema de 3 mil anos, baseado em exercícios de respiração, equilíbrio, relaxamento e resistência, para acumular força e energia interna. Pode levar anos de treinamento e de intensa concentração mental, para alguém poder assimilar integralmente a técnica Xi Gong e não se ferir ao praticá-la. Os chineses foram os primeiros a levar Xi às suas artes marciais. Eles estavam muito preocupados por o poder que o Xi e o uso do corpo-focústico e o uso do corpo-focústico de energia internação de suas artes marciais. Quando você desenvolve todo esse poder, para o que você pode usar ele. Se alguém atrapa você, você consegue defender, sem, 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 sem você. Em Xi Gong, você deve desenvolver todas as áreas do corpo-focústico. A parte mais difícil desse treinamento é aprender como exatamente orientar o chi de alguém, onde e quando ele é necessário. Este monge concentrou seu chi tão intensamente na área do umbigo que consegue segurar uma tigela com firmeza no lugar. Quando o monge liberar seu chi, a tigela se soltará. First, I move the energy up from the area just below my navel, called the tan dian, up, up, up to my throat. When the energy stops there, I seal it off to make it strong. There's an old Chinese saying that where the mind goes, the chi goes. So if you just practice and let the chi flow naturally, which is a strong foundation, and the Asian tradition is to just move naturally, have a natural movement in your martial arts. If you move well, then the chi flows. Após cinco anos de treinamento Qigong, os lutadores veem essas batidas como prova de terem atingido o mais alto nível de disciplina mental e física. Após cinco anos de treinamento Qigong, os lutadores veem as batidas como prova de terem atingido o mais alto nível de limbo. Obrigado.